Pessoal, sei que tá longo, mas vamos falar da pauta principal do dia, né? Eu não sou especialista de guerra aqui, mas a gente estuda bastante sobre o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, pra gente entender um pouco os reflexos que isso vai gerar na economia. E aí há uma grande discussão, tá? Depois que os Estados Unidos foi, né? Mandou os seus... a gente falou isso na semana passada. Enviou ministros e secretários à Ucrânia conversar pessoalmente, ainda mais o premier ucraniano, o Vladimir Zelensky, falou que agora sim, né? Ouviu o que eu queria, teria a ajuda que esperava. Os Estados Unidos se colocou extremamente à disposição de ajudar a Ucrânia. Só pra você ter uma ideia, já foram gastos, né? Os Estados Unidos já liberou mais de 3 trilhões de dólares, meu amigo, para ajudar a Ucrânia a se defender em armamento e em ajuda financeira direta, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? E aí por que a gente fala que a Rússia, né? Estão começando a levantilar essa questão que a Rússia caiu numa armadilha da OTAN. A gente sabe que a Rússia, uma grande potência militar, ela e a China ali, que fazem... estão fora do acordo da OTAN. E a Ucrânia não fazia parte da OTAN. Então a OTAN não poderia brigar diretamente. Só que nós estamos vendo agora uma guerra por procuração. Ou seja, a Rússia teve um impacto muito forte, né? Muito negativo nessa guerra. Aquela esperava ser uma guerra rápida, não se tornou, né? Encontrou ali uma resistência muito forte da Ucrânia, que surpreendeu o mundo. O mundo não esperava que a Ucrânia fosse, assim, atuar dessa forma tão resiliente, tão forte, pra segurar ali as forças russas. A Rússia perdeu um navio extremamente importante, perdeu muitos blindados, mostrou-se fragilizada, não conseguiu subjulgar a Ucrânia, né? Fez uma investida rápida e não conseguiu e teve que recuar. O que acontece é que a OTAN, agora, oficialmente, né? Oficialmente velada, né? Ou seja, apoia diretamente, de forma anunciada, está enviando armamentos. Vários países estão enviando armamento pra Ucrânia, isso já está acontecendo há muito tempo, mas agora, de forma mais efetiva, mandando blindados, oferecendo ajudas, helicópteros, um armamento muito mais ostensivo e não só um armamento passivo, né? Inclusive, articula-se agora, começa a ventilar, o Estados Unidos não confirma isso também, acho que nunca vai confirmar, que aquele navio que caiu no Mar Negro ali da Rússia teve uma ajuda de um drone americano para identificar a localização, né? O míssel não saiu de um avião americano, mas o drone ajudou a passar a localização precisa, tá? No dia de ontem, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, que acaba sendo o porta-voz do Kremlin para falar dessas questões, disse oficialmente, ou seja, saiu da frase dele, de que a Rússia está em uma guerra contra a OTAN, uma guerra de procuração. O que isso quer dizer? A OTAN não poderia entrar diretamente em contato com a Rússia, porque a Rússia abriria espaço para a Rússia atacar qualquer país da OTAN. E aí nós teríamos uma guerra mundial, né? Porque a OTAN toda, na teoria, iria defender ali aquele país membro atacado. O que acontece é que como a OTAN e vários países da OTAN estão apoiando ali a Ucrânia, dando munição e armamento numa tentativa de lutar contra a Rússia, tornou-se uma guerra de procuração. A Rússia não está lutando mais contra a Ucrânia, está lutando contra boa parte do mundo. E quem sai perdendo nessa guerra é a Rússia, né? E o próprio povo ucraniano. Mas a Rússia está financiando sozinha esse conflito, que deve durar meses ou anos. Porque nessa tentativa de quanto mais munição, quanto mais armamento, quanto mais logística a Ucrânia tem e mantém essa guerra, mais tempo a Rússia vai enfraquecendo, economicamente vai ficando cada vez mais complicada para ela, militarmente ela vai perdendo o seu poderio bélico, vai tornando uma Rússia cada vez mais fraca militarmente e economicamente, deixando de ser uma oposição à OTAN. Só que numa prerrogativa onde a OTAN, entre aspas, não está na guerra, porque ela não está fazendo ataque direto, mas está dando todas as condições do povo ucraniano continuar se defendendo. Ou seja, a Rússia, que queria fazer um ataque rápido, subjugar a Ucrânia, colocar ali um presidente pró-Rússia e conquistar parte do seu território, acabou caindo numa armadilha da OTAN. Que quanto mais tempo essa guerra durar, melhor para a OTAN, porque vai ter uma Rússia cada vez mais fraca. A gente sabe que uma guerra, quanto mais tempo passa, mais os dois lados vão se enfraquecendo e se beneficia quem está de fora. E nesse caso, a OTAN oficialmente está de fora, porque ela não está perdendo tropas, não está perdendo pessoas, está perdendo alguns equipamentos, mas em troca a Rússia está perdendo muito mais, porque a OTAN consegue diluir esses custos de guerra. Então, ou seja, esse novo cenário começa a mudar um pouco o panorama geopolítico mundial, ou seja, essa conjectura internacional, onde os Estados Unidos, gastando muito dinheiro com esse conflito, vai aumentar as suas despesas, joga e já está num momento que tem uma inflação alta, deve ter que subir ainda mais os seus juros. A Rússia, o cenário, o conflito da Rússia, que é um grande fornecedor de petróleo, não fornecendo petróleo para o mundo ou nas condições necessárias, mantém o preço do petróleo alto por mais tempo, joga a inflação para cima. A China, que sofre muito com esse conflito, pela localização geopolítica dela, e relacionamento que ela tem com a Rússia, sofre com isso, aumenta a inflação por lá, essa prerrogativa de congelar ali o país, parar, fazer lockdown, também joga a inflação para cima. A China, que é um país emergente, afeta o câmbio no mundo, por isso que a gente está vendo o dólar subindo, e aqui no Brasil mais do que os outros países, porque o dólar também, o real, é o que mais tinha se valorizado contra o dólar. Então, afeta não só ali a Ucrânia e a Rússia, mas o mundo todo. E esse cenário que o mundo agora está avaliando é que esse conflito não deve ser tão breve, tão rápido quanto se esperava, deve durar muito mais tempo. E quanto mais tempo ele durar, mais desgastado vai ficar as economias, mais prolongado vai ser essa crise econômica que deve perdurar por alguns meses. Então, há uma mudança aí muito relevante nesse cenário, nessa conjectura internacional que eu queria trazer aqui para vocês. Ou seja, à medida que a história vai acontecendo, a gente vai relatando, e aí é o investidor que tem que se ajustar aos seus investimentos a esses novos cenários. Ou seja, a gente deve ter não só um cenário político daqui em diante, mas um cenário um pouco mais de turbulência econômica no Brasil e no mundo, que a gente não consegue enxergar no longo prazo ainda. Então, talvez medidas mais defensivas, mais protetoras, sejam mais interessantes para até que essas questões ainda se organizem e fiquem um pouco mais claras. Beleza? Pessoal, esse é o nosso resumo do dia. Bom dia para você, boas operações, bons trades, um abraço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. E aí